As festas de fim de ano têm a tradição de serem repletas de confraternizações com excesso de salgadinhos, comidas calóricas e doces. Isso pode prejudicar a dieta e colabora para o ganho de peso. Segundo a nutricionista Marissa Prado, o importante é inserir alimentos saudáveis, sem abrir mão do sabor, é claro. Então, isso significa que dá para fazer uma ceia natalina mais saudável com a combinação de alimentos. Vamos trocar o seu óleo de soja por um azeite, vamos diminuir o extrato de tomate, vamos fazer uma coisa mais natural, vamos colocar uns temperos naturais, vamos fazer um macarrão integral. Então, a gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta, a gente pode consumir isso tudo de uma forma melhor. A dica é importante, já que a função dos alimentos vai muito além de simplesmente saciar a nossa fome. Ter uma alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e funcionamento do nosso corpo. Consumir castanhas, grãos e produtos orgânicos e naturais ajuda no controle do peso e a saúde agradece. As castanhas, as frutas secas, então assim, as frutas secas são uma fonte excelente de nutrientes, né? Elas têm fibras, têm vitaminas, têm minerais, elas trazem saciedade para a gente, elas ajudam a reduzir o colesterol, melhoram a função circulatória. Então, para pessoas que têm problemas de pressão alta, as frutas secas e as castanhas são excelentes opções. Ah, mas a gente vai comer só fruta? Não, a gente pode comer um panetone também, temos as opções zero açúcar hoje em dia, tem as versões sem lactose. Por causa da pandemia, muitas pessoas buscaram uma alimentação mais saudável em 2020 para aumentar principalmente a imunidade. E a tendência é aumentar ainda mais as vendas de produtos naturais em 2021. E para os adeptos desse estilo de vida, a novidade é presentear com uma cesta natalina saudável. No outro dia você pode tomar um chá detox, o tempero da sua ceia de Natal pode ser de uma forma mais natural, então é isso que a gente prega. E também a questão dos presentes, os presentes mais saudáveis, um café orgânico, um kit de chás, um kit de aperitivos mais saudáveis, temperos. Então a gente está aplicando nessas cestas que são presenteáveis.